A cidade de Pindamonhangaba respira cultura e tradição e também recebe novas iniciativas que fomentam o turismo e a economia local. Um bom exemplo dessas novidades do calendário de eventos da Princesa do Norte é o Rural Pride Custom Culture, cultura de customização de motocicletas, carros antigos, pin-ups e tatuagem que promove uma experiência única para os visitantes. Esse evento nós unimos o que é a cultura custom, que é a customização dos carros antigos, das motos e também do estilo de vida, que é a cultura custom, que seria o que é as pin-ups, que se vestem na década dos anos 50, rock and roll e muito mais. Nós mexemos muito com o turismo da cidade, que tem gente de Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, então muita gente vem prestigiar esse evento aqui. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Social de Solidariedade, segue até o domingo, dia 6 de agosto, no Hotel Fazenda Pé da Serra, localizado na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, número 157. O Rural Pride reúne o melhor da cultura custom e os visitantes ainda contam com diversas opções gastronômicas e shows musicais com muito rock. Esse ano, pela primeira vez, começou na sexta-feira, com Tarantinos e Berató, o rock and roll rolando direto. Amanhã a gente vai ter mais três bandas, amanhã a gente tem Lost Ballet tocando, abrindo um show. Depois vem Léo Rockers aí de Old Boys e depois Zona Wester Band, arrebentando, putz, é um som que a galera tem que vir pra curtir porque vale a pena. Os caras, meu, é animal o som dos caras. E domingão a gente vem com tudo. Domingão a gente começa de manhãzinha já com Caverna, depois a gente vem em seguida com Rabugentos, Baratos e Naftalinas. E encerrando a noite com o Red Lice Gang, que é um rock e abelha animal, cara, que a galera de Pina tem que curtir. E sejam todos bem-vindos aí, a gente espera todo mundo aqui pra curtir com a gente, que tem muita festa pra gente dançar aí. O evento em Pindamonhangaba segue até o domingo e a entrada é gratuita. Mas se puder, doe um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade e faça sua parte nesta corrente do bem. E sejam todos bem-vindos aí, a gente vai ver se não tem muita gente dançar aí. Agora um amor enredado. Dizadeirado! Como Roma voltou, mas eu sou mesmo desesperado. Agora um amor enredado.